A Polícia Federal abriu uma investigação sobre a situação dos Yanomami e o Ministério Público alega que alertou pra esse problema no ano passado. As informações em detalhes agora com a Paula Lobão, que chega ao vivo. Paula, boa noite. Atualiza pra nós como tá essa força-tarefa, essas ações conjuntas pra ajudar a etnia. Oi, Lívia. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Como você bem disse, a Polícia Federal abriu aí esse inquérito pra investigar possíveis crimes de genocídio, crimes ambientais, possível omissão na prestação de serviço e de saúde aos Yanomami por parte do governo federal e além, é claro, da atuação do garimpo ilegal naquela região. Ao mesmo tempo, hoje o Ministério Público Federal veio a público informar que tem feito vários alertas sobre a situação de crise sanitária do povo Yanomami. E que esses alertas teriam, por exemplo, a informação de que a falta de recursos repassadas pela União para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, prejudicou muito, agravou essa situação do povo Yanomami que a gente vê agora. O Ministério Público Federal fala que nos últimos anos os recursos financeiros repassados pelo governo federal foram cada vez menores nesses últimos anos, o que contribui pra essa situação que a gente vê acometendo o povo Yanomami. Esses alertas que o Ministério Público Federal veio fazendo desde o ano passado estão reunidos em um documento que o próprio MPF enviou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vem dizendo que também o governo vem alertando o governo federal e dizendo que o governo federal vem descumprindo ordens judiciais pra garantir a segurança das comunidades indígenas do país, não só do povo Yanomami, como também de outras comunidades indígenas. Desde 2020, o Supremo afirma que vem determinando que a União, que o governo federal adote medidas para evitar a presença de invasores e também pra expulsar esses invasores dessas localidades, dessas comunidades e também da comunidade do povo Yanomami. Quem seriam esses invasores? Garimpeiros e madeireiros. Liv, atualmente, são aproximadamente 20 mil garimpeiros atuando presentes ali na área do povo Yanomami. Agora, até o exército reforçou o envio de ajuda, é isso mesmo, Paula? Isso mesmo, Lívia. Olha, hoje, só hoje, pra você ter uma ideia, uma aeronave da Força Aérea Brasileira lançou 11 cargas com 36 cestas básicas na região de Surucucu. Essa região é o centro da terra Yanomami, do povo Yanomami. E ontem, essa mesma aeronave fez um lançamento de 10 toneladas de cestas básicas ali também em Surucucu. No território indígena, helicópteros tanto da FAB quanto do Exército Brasileiro fazem, então, o transporte dessas cargas e a distribuição desses alimentos entre as comunidades indígenas. A gente sabe também que, desde o início da semana, vem sendo montado o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, em Boa Vista, capital de Roraima. Essa montagem segue a todo vapor, segundo informações da FAB. Esse hospital está sendo montado ao lado da Casa de Saúde Indígena e vai fazer o atendimento de aproximadamente 700 pacientes. E a previsão é de que esse atendimento a esses indígenas já comece amanhã, sexta-feira. Agora, Lívia, hoje foi realizada uma reunião da Comissão Intergestores Tripartite. É uma comissão que reúne representantes dos principais e mais importantes órgãos de saúde pública. E nessa reunião, o que chamou a atenção foi a participação do presidente da Anvisa, o presidente Antônio Barra Torres. Ele que fez uma declaração que repercutiu bastante, onde ele compara essa situação do povo Yanomami com o holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. A gente separou esse trecho dessa fala dele. Vamos ouvir agora Barra Torres. As outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram, as cenas que só víamos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do holocausto na Segunda Guerra, quando víamos pessoas com ossos cobertos apenas por pele e vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto?